No fórum eleitoral de Ariquemes, as últimas urnas estão sendo atualizadas e lacradas para o segundo turno, onde serão escolhidos governador e presidente da república. Apesar do número bem menor de candidatos, o trabalho para organizar a eleição é praticamente o mesmo. O procedimento quanto às urnas, lacração, carga, é praticamente o mesmo. O que diminui um pouco são as cargas das urnas eletrônicas. Então, hoje em cesse a lacração das urnas para o segundo turno, está quase tudo pronto. Em Ariquemes, são esperados mais de 57 mil eleitores nos 28 locais de votação, pertencentes às três zonas eleitorais. É o terceiro maior colégio eleitoral do estado. A abstenção, somada a votos nulos e brancos no primeiro turno, foi de quase 20%. Os eleitores que por algum motivo não votaram no primeiro turno, devem procurar o seu colégio eleitoral no segundo turno e realizar a votação normalmente. Se ele já estava regular no primeiro turno, continua regular para o segundo, ele não só pode, como deve, votar no segundo turno para evitar a incidência de multa. Quantitativo das forças de segurança que trabalharam no primeiro turno será o mesmo para o segundo. O objetivo é sempre coibir tentativas de crimes eleitorais. A segurança mantém a mesma estratégia do primeiro turno. Nós já havíamos feito uma reunião com as forças policiais do município e foi traçada uma estratégia de trabalho e vai se manter no segundo turno, a mesma estratégia para a segurança. Obrigado.